Já é Natal, o ano acabando e a Câmara Municipal de São Luís não instaurou a prometida CPI para investigar os contratos da Prefeitura. CPI que chegou a ser anunciada pelo próprio presidente do Legislativo Municipal, vereador Paulo Vitor. Seria uma CPI oportuna diante do histórico misterioso de contratos da Prefeitura que geram desconfiança na população, sobretudo quando serviços de qualidade duvidosa como o transporte público e a reforma de escolas e postos de saúde estão em evidência. Os variadores se comprometeram a abrir a caixa preta para revelar o conteúdo dos contratos celebrados pelo município de São Luís, destacando os vínculos entre a Prefeitura e as empresas contratadas, sobretudo a partir de 2021, início da gestão do prefeito Eduardo Braide. Chamam a atenção, sobretudo, a falta de transparência em contratos das secretarias municipais de saúde e de obras e serviços públicos, onde pairam as maiores suspeitas de irregularidades, de acordo com os vereadores, a ação do Parlamento Municipal Ludovicense seria digna de elogios. Ao analisar minuciosamente o histórico contratual da Prefeitura, a vereança estaria desempenhando devidamente o seu papel fiscalizador. A transparência nos contratos públicos é crucial para assegurar a responsabilidade governamental, prevenir a corrupção e a possibilitar que os cidadãos compreendam o uso dos recursos públicos, fortalecendo a participação cívica e contribuindo para uma gestão pública mais eficiente e justa. Infelizmente, até o momento, a CPI dos contratos não passou do anúncio. Ficou só no blá blá blá. Feliz Natal para todos. Sigamos em frente, com força e fé.